Bienvenido ao Leon, gostou? É que eu sou bilingue, falo português várias bostas Foi assim que o Vitória, né, deu boas-vindas aí ao atacante paraguaio Aníbal Vega Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal ECVideos e... Vou botar meu boné aqui pro cara do se ficar puto é pior ECV parar de encher meu saco, né Que meu cabelo tá desalinhado, tá acabadíssimo Mas é isso, né, se ficar puto é pior, como já diz o nome, tamo junto meu parceiro E salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal ECVideos E hoje tô aqui pra falar da contratação aí que o Vitória anunciou ontem, né, nas suas redes sociais Do atacante Aníbal, né, atacante novo, 20 anos, paraguaio E tamo aí pra comentar um pouquinho, não vou fazer uma análise, né, um scout aqui do cara, né, de jogadas e tudo mais Mas se você quiser uma análise mais profunda, olha ele, vou deixar uma indicação de um canal aí O FBTV, futebol sem clichê, o cara faz todo um scout lá dos jogadores E ele fez aí uma análise de Aníbal, certo? Então, deixar esse crédito aí, tirei algumas informações de lá E deixar também os links dos quais eu tirei aí, né, algumas informações pra falar aqui nesse vídeo pra vocês Beleza? O atacante Aníbal, que já teve passagem aí pela base do Vitória Tava na base do Palmeiras, jogou pelo Sub-20 lá, né Em 2020, ano passado, ele jogou 17 jogos pelo Sub-20 e apenas um jogo pelo profissional No Sub-20 ele marcou 3 gols e no profissional ele marcou apenas um, que foi na Copa do Brasil Segundo aí, né, declarações do nosso técnico Rodrigo Chagas É um atacante que tem muita presença de área, é um atacante definidor E a gente espera isso dele, né, esperamos que ele chegue pra ser um novo Léo Ceará, digamos assim Que marque tantos gols quanto É um jogador paraguaio, na verdade ele tem dupla nacionalidade Porque a mãe dele é paraguaia e o pai é brasileiro, ou ao contrário, não lembro E sabe o que isso significa? Quando ele perder gols, fala filha da puta, ele vai entender só metade Porque, né, metade é nacionalidade Então é isso, rapaziada Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer vídeo aí, né, falando sobre a chegada de jogador Porque é aquela premissa que eu sempre falo Às vezes o jogador jogou pra caralho em outro time, chega aqui e não faz nada E às vezes o jogador vem como ruim e a gente já chega, critica o cara E aí ele surpreende e tem um bom desempenho aqui no Vitória Eu não gosto de falar se foi uma boa contratação ou não Mas minha análise aí vai, né, no fato que o Palmeiras já tirou da gente Algumas joias da nossa base que tiveram um bom desempenho Como o Luan, que apesar das lesões era muito bom jogador É muito bom jogador Entre outras que eu não vou me lembrar aqui agora Mas o Palmeiras sempre que vê ali uma oportunidade na base do Vitória Vai lá e pega E aí um jogador desse que acabou a temporada agora, né, no sub-20 do Palmeiras Eles não aproveitarem Imagino eu que é um jogador que não teve um desempenho tão bom assim E não agradou a eles, né Tudo bem que o plantel do Palmeiras é um elenco muito bom É um time muito bom E talvez o Aníbal não tenha sido utilizado por eles, né, no planejamento deles por isso E como a gente sabe que o Vitória tá aí sem dinheiro, né, tá passando aí por uma crise financeira Talvez pra gente aqui, com as peças que a gente tem, com as peças que ainda vai contratar Talvez seja uma boa oportunidade aí, tanto pra gente e tanto pra Aníbal, né Mostrar seu futebol aí no profissional e de repente, assim que acabar o contrato dele no final do ano Ter uma oportunidade aí e outro time Tem outra coisa que eu gostaria de comentar também Que na torcida do Vitória, pra quem acompanha aí nosso time Sabe que a torcida costuma ter muita paciência com jogadores gringos, né Chega um gringo ali, tatuado, pá A torcida costuma ter muita paciência Eu falo isso porque a gente já teve diversos exemplos aqui de jogadores gringos que vieram e não renderam nada E a torcida tendo paciência e criticando garotos da base que estavam ali em formação, em aprendizado e evolução Então a gente tem essa mania de ter muita paciência com o jogador que vem de fora E o jogador da nossa base, a gente tem mania ali de criticar com um pouco mais de ênfase Então espero que com o Aníbal não seja assim Espero que ele renda bastante pra gente não ter aí esse tipo de paciência inútil, né Que a torcida do Vitória tem geralmente com gringos E é isso aí, desejar uma boa sorte ao Aníbal, que ele faça uma boa temporada Ele já foi escalado pro jogo de hoje, mas não comece de titular ainda Porque, segundo o Rodrigo Chagas, o time vai ser o mesmo aí do último jogo contra o NIRB, beleza? O jogo de hoje contra o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano O jogo foi adiantado pra um pouco mais cedo aí, né Por causa do toque de recolher Se você não mora em Salvador, a gente tá com toque de recolher aqui a partir das 20h Então, meus amigos, se você não tá sabendo disso Nesse vídeo, é informação também do governo e da prefeitura Patrocina nóis! Isso aí, então se 20h você pretendia tá na rua, já é hora de tá em casa Porque senão a polícia vai meter o pau a você Demorou? Tamo junto! Só lembrando também, mencionando novamente O canal aí que eu falei pra vocês FBTV Futebol Sem Clichê Peguei algumas informações de lá O brother lá fez um scout muito bacana de Aníbal Então se vocês quiserem uma informação mais aprofundada Cola lá que o link vai tá na descrição, beleza? Mais tarde ou amanhã, não sei Vai depender aí do que ocorreu durante o dia Vai ter o vídeo de pós-jogo aí Desse jogo contra a Tético de Alagoinhas Beleza? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau